Fala meu povo, hoje sábado tem pré-jogo pra vocês aqui no meu Bahia, amanhã tem Botafogo e Bahia pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo pra nós, que pode nos conciliar nas primeiras posições do campeonato contra um adversário direto, o Botafogo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, e no vídeo de hoje a gente vai trazer todas as informações dessa partida, tanto do time do Botafogo quanto do Bahia, provável escolação do Tricolor, análise da partida, além claro de palpites lá na Estrela Bet, se você ainda não sabe, o meu Bahia é afiliado da Estrela Bet, então clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, faz seu cadastro lá que você pode ganhar até 500 reais de pontos, tá bom? Bom, já deixa teu like nesse vídeo pra ajudar o canal e consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia, peço também que você se inscreva no canal pra que a gente possa chegar a 4 mil inscritos, faltam menos de 700 pessoas pra isso, meu nome é José Victor, pra quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do meu Bahia, e já vamos começar esse vídeo, meu povo, pra gente não perder tempo, como eu falei pra vocês, vamos trazer as informações das duas equipes, tanto do Botafogo quanto do Bahia, vou começar pelo time mandante, pela equipe da casa, o Botafogo que assim como jogou contra o Vitória, com um time alternativo no meio de semana pela Copa do Brasil, deve repetir também um rodízio de jogadores na partida contra o Bahia, o Botafogo vem fazendo isso em alguns jogos, é uma filosofia de trabalho do treinador português Arthur Jorge, que hoje está à frente da equipe Alvinegra, e isso deve se repetir pro jogo do Bahia, o Botafogo tem um jogo importantíssimo contra a LDU, quarta-feira pela Copa Libertadores América, eu sei que isso é uma filosofia do trabalho do Arthur Jorge, então não é exclusivamente por conta do jogo de quarta-feira, até porque senão o jogo contra o Vitória ele não pouparia alguns jogadores, então ele vem fazendo isso já há alguns jogos, pensando também no desgaste da equipe, e isso deve se repetir contra o Bahia, o Bahia pode muito bem se beneficiar disso, é uma equipe muito mais consistente, eu acho, do que foi no Campeonato Baiano, daquela final, vem conseguindo manter uma base, vem conseguindo evitar lesões, vem conseguindo crescer e evoluir como equipe, acho que é isso importante, vai enfrentar um Botafogo que também é uma equipe muito boa, e eu vou falar sobre isso na análise do jogo, mas que vem com algumas modificações, pode colocar jogadores que não estão jogando ou que não estão nas suas maiores fases para tentar vencer a equipe do Bahia, e o Bahia também tentar vencer esses jogadores, vamos ver como é que a equipe do Botafogo vem escalada, mas de certo é, é uma equipe forte, é uma equipe qualificada, não é líder do campeonato nesse momento, na minha opinião, à toa, tem bons jogadores, tem boas ideias, tem um trabalho que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo e que vem dando resultados, e mesmo utilizando uma equipe alternativa, como deve ser no domingo, deve criar muitas dificuldades e deve ser um jogo muito complicado, o Botafogo joga no Newton Santos, gramado sintético, tudo isso ajuda, assim, não tem como dizer que não, ajuda o time que está mais habituado daquele tipo de gramado, e domingo não será diferente. Já o Bahia vem com força máxima, o Bahia, graças a Deus, como eu falei para vocês, vem evitando lesões, o Rian, como eu trouxe no vídeo de ontem, está um pouco mais próximo de voltar do que o Acevedo, está fazendo já trabalho de transição, o Acevedo ainda é um pouco mais distante, né, para se recuperar, ele tem uma lesão mais grave, mas muscular, incômodos, isso tudo o Bahia vem conseguindo evitar, pelo menos nesse momento da temporada, graças ao rodízio feito no início, né, quando a gente estava disputando o campeonato baiano e Copa do Nordeste. O Bahia deve ir para o jogo com força máxima, com tudo de melhor que tem à disposição, tanto nos relacionados, quanto na equipe titular também, vou falar sobre isso mais tarde. No dia de hoje, no sábado, o Rogério finalizou a preparação, né, para o jogo de domingo, para o jogo de amanhã contra o Botafogo, ele fez um treino tático, um coletivo tático com os jogadores, e logo na sequência trabalhou bolas paradas. O Rogério que teve quatro dias para trabalhar com o grupo, ou seja, o Bahia trabalhou, né, na quarta, na quinta, na sexta e hoje no sábado para enfrentar o Botafogo amanhã. E um calendário tão espremido, tão apertado, com jogos em sequência, ter quatro dias para fazer trabalhos táticos, correções, treinos, é importante para o amadurecimento da equipe, para o crescimento também, para que a gente possa manter esse nível de atuação que a gente vem exibindo nos últimos jogos, para conseguir resultados melhores. O Bahia vai ter uma sequência agora complicada contra adversários que estão na primeira página da tabela, enfrenta o Botafogo, depois enfrenta o Bragantino e o Atlético Mineiro também. Essa sequência, depois dessa sequência, acho que o que a gente conseguir pontuar, vai ditar nossa classificação, né, pelo menos nesse início de campeonato. São três adversários diretos. Se a gente consegue uma boa pontuação contra essas três equipes, muito provavelmente a gente vai largar a frente no campeonato. É importante já criar essa gordura para evitar um aperto, né, depois no final. A gente viu como foi no ano passado, aquele sofrimento pela permanência. E também pode ser um confronto direto, né, numa luta contra libertadores, por exemplo. A gente não sabe como vai ser o Campeonato Brasileiro, mas se essa for a meta, se esse for o objetivo do grupo, são três jogos super importantíssimos logo no começo. O Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil e amanhã já começa o primeiro deles. É o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, a gente não pode esquecer. Por mais que tenha protagonizado a perda do título inacreditável do ano passado e oscilações nesse momento de temporada em 2024, ainda assim é uma equipe competitiva, ainda assim é uma equipe qualificada e que, como todos os adversários que estão indo lá no Newton Santos, podem ter dificuldades, mas não é uma equipe invencível, né. O Vitória provou muito bem isso no primeiro tempo, no jogo pela Copa do Brasil. O Botafogo apresentou problemas, fez um jogo bastante morno, enfim. E o Bahia pode, obviamente, se aproveitar. Não vai ser os mesmos jogadores, o Botafogo deve colocar mais titulares em campo, mas mesmo assim, eu acho que o Bahia tem tudo para vencer a equipe carioca amanhã no Newton Santos, se jogar como vem jogando, se conseguir colocar em prática a sua maneira de jogar, sem problemas, obviamente, sem erros. Vamos agora para a escalação do Bahia. O Bahia que deve, como eu já falei, tanto na relação quanto no time titular, deve ir com força máxima. No gol, a gente deve ter o Marcos Felipe, na lateral direita o Santi Arias. A zaga deve ser composta por Gabriel Xavier. E aí que fica a interrogação, Canu ou Vitor Cuesta? O Canu, nos últimos dois jogos, junto com o Gabriel Xavier, para mim, formou a melhor dupla de zaga até então do Bahia na temporada. O Bahia não sofreu gols, mas além disso, teve atuação muito segura o Canu, sempre bem colocado, sempre boas tomadas de decisão. Foi um jogador que o banco fez bem para ele. Esse momento que ele ficou fora e que ele perdeu a vaga para o Gabriel Xavier, ele voltou bem. É uma das suas melhores formas, na minha opinião, até então, com a camisa do Bahia. Por mais que sejam apenas dois jogos, o Canu vem jogando bem. E isso aparece nos números. O Bahia não tomou gol nos últimos dois jogos. Tudo bem que não é somente por culpa do Canu, mas ele tem influência muito grande nisso aí para mim. E tem o Vitor Cuesta que está voltando, de uma lesão que teve no nariz. Ele já passou por cirurgia, já está recuperado, já esteve presente na relação do último jogo. Eu acreditava que ele poderia se titular, mas o Rogério optou por manter o Canu, respeitar o bom momento dos dois. E isso pode ser mantido também para o jogo contra o Botafogo. Eu não duvido que isso aconteça. Mas o Vitor Cuesta já recuperado, já 100%. Eu acho que pode ser interessante ver o Vitor Cuesta, até por conhecer o gramado, estava lá no ano passado. É um jogador que conhece muito bem o adversário, o time do Botafogo. Eu acho que o Rogério pode apitar por isso nesse sentido. Mas não seria nenhum absurdo, na minha opinião, se ele manter Canu e Gabriel Xavier, porque é o que vem dando certo até então. São dois jogadores que vêm conseguindo formar uma boa dupla de zaga. Por mais inacreditável que isso pareça, o Canu vem conseguindo entregar bons jogos, bons momentos nesses últimos dois jogos. E eu acho que pode ser mantido sim. Na lateral esquerda, Luciano Juba. Meio campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli. Na frente está Ciano. E uma dúvida que eu poderia acreditar que tivesse, mas hoje eu acho que não. O Everaldo deve formar uma dupla de ataque com o Tassiano. Foi assim nos últimos dois jogos. E eu acredito que o Rogério deva manter isso para o jogo do Botafogo. É o que vem dando certo. O Everaldo vive um bom momento. Fez o gol contra o Grêmio, fez o gol contra o Vitória. Então vive um bom momento. É um jogador que está indo bem, que vem conseguindo cumprir uma função tática que é bastante complicada de se fazer. E vem entregando bons momentos também durante os jogos. Então até por isso eu acho que o Everaldo deve ser mantido como titular da equipe. Esses devem ser os 11 iniciais que devem começar a partida e aprovar a escalação do Bahia. Bom, vamos agora partir para a análise do jogo, meu povo. Já falei, já dei uns pitacos aqui com vocês ao longo do vídeo. Mas eu acho que vai ser um jogo bem difícil, tá? Mas eu estou muito empolgado para esse jogo. São duas equipes com propostas diferentes. O Bahia é uma proposta mais propositiva. De ficar com a bola, de tentar construir o jogo de trás. E a equipe do Botafogo é uma equipe de muita transição, de muita velocidade. Muito intensa também durante os jogos. Uma equipe mais reativa, né? Vai, vamos colocar assim. E é um confronto direto entre dois opostos. E é por isso que eu acho que o jogo deve ser muito interessante de se assistir também. O Botafogo é líder do campeonato brasileiro. Quer manter essa invencibilidade. Mas quarta-feira tem um jogo super importante pela Copa Libertadores da América contra a LDU. Eu não sei até que ponto está esse foco. O Botafogo vive um momento delicado também na Copa Libertadores. Então o Bahia pode muito bem se aproveitar desse momento. Mas por conta disso, eu não acho que o jogo vai perder a dificuldade que já tem. E o Bahia ganhando, conseguindo um ponto lá. É um resultado muito importante para esse segmento da temporada e da tabela como eu expliquei para vocês. O Botafogo é um adversário direto pela briga contra a Libertadores. O Bahia deve entrar em campo, deve entrar nesse campeonato justamente pensando em conseguir uma vaga na Libertadores. Mesmo que seja uma pré-Libertadores. Mesmo que o time não consiga, mas manter uma posição no G10. E o Botafogo é um concorrente a isso. O Botafogo muito provavelmente deve terminar o campeonato brasileiro entre os 10 primeiros. Então para o Bahia é entender e é colocar na cabeça desde o início do campeonato que esses jogos têm um peso ainda maior. Porque são adversários diretos. E o Botafogo vai ser isso. É um time que vai tentar não ficar tanto com a bola. Vai tentar jogar bastante na transição. Explorando os pontos fracos do Bahia. Que apresenta vários nesse sentido. Justamente jogando de trás nos contra-ataques. O Botafogo explorando isso com muita agilidade. Tem o Luiz Henrique que é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Ele é a maior contratação da história. O John Texel protagonizou isso. Ele era do Real Betis da Espanha. E é um jogador super interessante. Super habilidoso. Que fez um gol inclusive no último jogo de campeonato brasileiro. Que o Botafogo disputou contra o Flamengo. E enfim. O Bahia precisa prestar atenção nisso. Ele joga pelo lado do Luciano Juba. É um atento para você ficar ligado no sistema defensivo. Porque o Bahia não pode dar mole contra esses jogadores. Tem jogadores bastante letais. Decisivos da equipe do Botafogo. E tudo isso vai encontrar para mim nos detalhes finais para o resultado. Então o ano passado a gente foi lá e perdeu de 3 a 0. O Botafogo viveu um outro momento. Era líder e estava muito bem no campeonato naquela época. Mas o Bahia fez uma partida muito ruim. Com muitos erros. Para o jogo de amanhã é erro praticamente zero. A gente precisa começar a entender e levar a sério esses jogos do campeonato brasileiro. Pensando à frente na tabela. Então eu não tenho nenhuma dúvida. Se o Bahia vai tentar ficar com a bola. Que o Bahia vai tentar pressionar. Que o Bahia vai tentar finalizar mais vezes que o adversário. Tudo isso que o Rogério vem falando nas coletivas. E o time vem conseguindo também colocar em prática. Então não duvido que nada disso vai acontecer. A questão é se o Bahia vai conseguir fazer isso. Ao ponto de incomodar o Botafogo. E ao ponto de conseguir tirar o Botafogo de trás. Para aproveitar também os espaços. O Botafogo é uma equipe que gosta de ficar atrás para sair na transição. Então a questão vai ser justamente essa. Você ficar com a bola e ter essa posta da bola de forma produtiva no campo de ataque. Tirando o Botafogo da zona de conforto. Para tentar criar situações. E obviamente as oportunidades para fazer o gol. Tá bom? E como palpite para vocês para essa partida. Eu deixo nada mais nada menos que o empate anula a Bahia. O que é isso? O Bahia ganha o jogo. A gente ganha. Se o Bahia empata. O nosso investimento volta para o nosso bolso. Se o Bahia perde o jogo. A gente perde o nosso investimento total lá na Estrela Bet. Tem as melhores odds do Brasil. Então cria tua conta no link que vai estar na descrição aqui do vídeo. Utiliza o cupom Estrela500. Que você vai ganhar até 500 reais de bônus. Para poder brincar com responsabilidade no site da Estrela Bet. Tá bom meu povo? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você curtiu até o final. Não se esquece de deixar o teu like. Não se esquece de se inscrever também. É muito importante para a gente. Para a gente chegar a 4 mil inscritos. Tamo nessa luta. E eu conto muito com o teu apoio aqui. Clicando no botão de se inscrever. E gostei também. E é isso meu povo. Até amanhã. Até domingo. Teremos dois vídeos no canal. O pós-jogo e um vídeo mais cedo. Então fica ligado aqui. Não perde. Vai estar muito interessante. Tá bom? É isso. Valeu.